Oi pessoal, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. O assunto é Paolo Guerreiro e a definição que deve acontecer aí nas próximas horas sobre o futuro do jogador dentro ou fora do Esporte Clube Internacional. Vamos falar sobre isso, sobre algumas questões e já antecipo a manchete para vocês aqui. Na minha opinião, a saída de Paolo Guerreiro, neste momento, é boa para todo mundo, inclusive para Miguel Ángel Ramírez. E eu vou explicar por quê. Antes, vou deixar para vocês aqui o código promocional da One Next Bet. É o principal bookmaker de apostas do mundo, que oferece ótimos ganhos e pagamentos rápidos. Parceiro do Barcelona, gente. É parceiro do canal do Vaguinha também aqui, o One Next Bet, aqui embaixo, passo a passo, para vocês ganharem o dobro do valor que vocês quiserem apostar na primeira aposta. Então, vocês vão fazer o cadastro, está aqui embaixo, passo a passo, vocês vão lá, vão apostar essa semana. Vão ver os jogos que tem. Champions League, Liga Europa, as principais ligas do futebol mundial. Vocês vão lá e vão utilizar o código promocional VAGUIN. Botou 50, vai ganhar mais 50. Botou 100, vai ganhar mais 100. Botou 200, vai ganhar mais 200. Botou 300, vai ganhar mais 300. Sempre o dobro do valor que você apostar. One Next Bet, parceiro do canal do Vaguinha. Olha só, gente. Eu tive a oportunidade de noticiar em primeira mão, no sábado à noite, o pedido de rescisão contratual feito pelo empresário Vinícius Prats, com a anuência de Paolo Guerreiro. Um pedido feito à direção do Inter. Foi um pedido informal. O Inter alega não ter nenhum documento. E eu acredito que não tenha mesmo. Acho que foi uma conversa entre o Vinícius Prats. Acho, não tenho certeza. Foi uma conversa entre o Vinícius Prats, representante do jogador, e o vice-presidente de futebol do Inter, o João Patrício Hellman. Que nega e está defendendo os interesses do clube. E é legítimo isso. Eu já falei no último vídeo sobre Paolo Guerreiro aqui no canal. O que eu quero dizer para vocês, e aí avançando na questão, estou gravando o vídeo às 2 horas e 51 minutos, com mais 30 segundos da tarde desta segunda-feira. Até o presente momento, o que eu tenho de informação é que o Vinícius Prats não foi chamado pela direção do Internacional. Vou falar sobre isso mais lá na frente. Mas eu quero opinar aqui. A rescisão contratual de Paolo Guerreiro é boa para todo mundo. É boa para o Inter, que vai aliviar a sua folha salarial em mais de 7 milhões de reais. O Guerreiro ganha 800 mil por mês. É só fazer o cálculo aí, pegar o décimo terceiro e colocar na conta. Vai dar 7 milhões e 200 mil reais. Tem uma multa rescisória que o Guerreiro não teria que pagar, em caso de acordo, entre as partes, de 2 milhões e 500 mil dólares. Seria aí 14 milhões de reais. É óbvio que o Inter não vai pagar essa multa. E é óbvio que o Inter vai abrir mão... Abrir mão, não. Não vai pagar o salário. O jogador vai abrir mão do salário que tem. E vai negociar com o clube que ele achar melhor, porque deve ter proposta. O Vinícius Prats me disse, na manhã dessa segunda-feira, que 5 clubes do Brasil e do exterior já demonstraram interesse na contratação de Paolo Guerreiro. Gente, alivia a folha. A gente sabe da questão financeira, do problema financeiro que o Internacional está atravessando. Alivia a folha. O jogador pega a sua rescisão contratual e assina um contrato mais longo, de 2 ou 3 anos, provavelmente o último contrato da sua vida, que é o que ele quer. Só que o Internacional não pode dar. Não pode dar. E é bom também, gente, para Miguel Ângel Ramírez. Por que eu acho que é bom? Porque o Miguelito tem 3 centro-avantes atualmente. O Guerreiro está no departamento médio. E ele tem Yuri Alberto e Thiago Galhardo. E com todo respeito, não é nada pejorativo aqui, mas o Miguel Ângel Ramírez já está se atrapalhando com 2. Porque ele não consegue dar sequência para o Camisa 9. Um jogo ele bota o Thiago Galhardo, o outro ele bota o Yuri Alberto. E, gente, os caras não têm confiança. Eles não sabem se são titulares. Eles não têm confiança o suficiente de rotina, de trabalho, de dia a dia, de jogos, para readquirir essa confiança ou adquirir essa confiança necessária para todo centro-avante. Para todas as posições, a confiança é fundamental, é essencial. Mas para o centro-avante é ainda mais. Ele é o finalizador, ele é o jogador terminal. E com 3 centro-avantes, gente, não vai jogar nenhum nem outro. Nenhum nem outro vai se destacar. Não vai ter sequência. Então, o Guerreiro fora é menos um, gente. É menos um. O Guerreiro está passando por um problema no joelho. Teve uma tendinite. Ele vai tratar. Bom, que se trate e que consiga um clube para ele jogar. E aí, conseguindo o clube, o Vinícius Prats, que é um bom empresário, certamente vai colocar ele em um grande clube. Ele vai ter sequência na sua carreira e o Inter vai seguir a sua vida. É isso que eu penso em relação a Paulo Guerreiro. A relação à gratidão, que ele ficou um tempo parado por causa do doping. Agora, a lesão. O torcedor que é passional e o Baldás fez essa defesa também hoje nos donos da bola. Absolutamente legítimo, gente. É absolutamente legítimo. Só que eu, como um jornalista isento, eu tenho que colocar aqui também a parte do jogador. Ele se sentiu incomodado com algumas declarações. Ele está no direito dele. Ele é uma pessoa. Acima do jogador está a pessoa. Então, ele está no direito dele também de pedir a rescisão. Faz parte do jogo e é natural em uma relação entre clube e jogador. Eu acho que a direção do Inter tem dificuldade para aprender a lidar com jogador de futebol. Para aprender com essa relação com o profissional. Demonstrou tudo isso com o Abel Braga. Uma dificuldade muito grande. O Abel saiu com uma... Eu não sei se ele teve mágoa, mas a saída do Abel não foi natural do Internacional. Então, isso demonstrou uma incapacidade da direção do Inter em resolver o problema antes dele explodir. E agora se repete com o Paolo Guerreiro. É isso que eu penso. Enfim, estou aqui para ouvir também vocês. Deixem um comentário aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Deixem o joinha para jogar esse conteúdo lá para cima. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.